Na nossa atividade, que é extremamente complexa, nós temos muita necessidade de apoio jurídico. Desde análise de contratos, direitos autorais, demandas de toda espécie, confesso que sofremos muito por um longo tempo buscando parceiros que nos agradassem, que nos atendessem da maneira que nós gostaríamos. Somos muito exigentes porque o nosso mercado é muito exigente. A nossa atuação precisa ser competente. E encontramos a Juliane Advogados meio que por acaso. Confesso, foi uma feliz parceria que nós pudemos iniciar já há uns quatro anos. E elas têm nos atendido de forma muito profissional, muito competente. Estão sempre pontos a nos atender e nos entender e a discutir nossas necessidades de forma objetiva. Entendem o que nós queremos com muita facilidade, isso é bom. Nós queremos que essa parceria continue por muito tempo. Tem nos agradado muito. E, como característica da Juliane Advogados, só mulheres. As mulheres vão mudar o mundo. Obrigado a vocês, meninas. Obrigado. 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 Obrigado.